Fala com a gente, Carla, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer revelações bombásticas sobre os casais parque-parque mais famosos da Drama Land. Meu Deus, gente, olha, esses são literalmente, eu acho que os dois casais mais populares da Drama Land atual, assim, que não seja Bindim, que casaram, ou Sonson Couple, que casaram e divorciaram. Aqueles casais que todo mundo queria, que tivesse saído das telinhas e atrapassado as telinhas pra vida real. Mas, infelizmente, não aconteceu, mas a gente vai falar aqui algumas revelações. Inclusive, tem um vídeo que a gente fez há um tempo atrás, onde a gente fala, mais ou menos, das especulações, né, acerca desses casais e quem são esses casais. Não, é um duo composto por Park Young e Park Yushik e Park Minyang e Park Sojun, gente. Tem muito parque! É muito parque! E assim, se você gosta desse tipo de coisa, casais, K-pop, Drama, esse é o canal pra você. Então, já se inscreve, já comenta, já manda pro amiguinho, já maceta esse like, engaja, porque a gente precisa de vocês. Sim, a gente precisa de vocês lá nos nossos Instagrams também. Instagrams pessoais do canal, a Roxinha, a gente tá lá assistindo muito drama, inclusive, toda hora a gente tá lá assistindo drama. Então, não deixa de seguir a gente lá em todas as nossas redes sociais, porque a gente é muito legal também. Não é difícil achar essas duas carinhas na internet, então vai ajudar a gente e é sobre. Vamos começar com Park Minyang e Park Sojun, né, gente? O nosso casal principal de What's Wrong With Secretary Kim, que foi um dos maiores dramas de 2018. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história desse drama, a gente tem uma resenha aqui de porquê, né? Cinco motivos pra assistir esse drama, porque ele é perfeito, ele é maravilhoso. Mas basicamente a premissa é de um CEO, de uma empresa que acaba se apaixonando pela sua secretária depois de nove anos que eles estão trabalhando juntos. Mas é muito mais que isso, tá? Quando você vê essa nossa resenha, você vai ver que é muito mais profundo do que isso. Isso é sobre... episódio. É bem legal, assim. É uma coisa que mudou muito da cena da Drama Land. O interessante é que, tipo assim, a gente ia falar de dois dramas aqui nesse vídeo, que aconteceram no ano de 2017 e 2018. E moldaram muito o que todo mundo buscava. Então, todos os dramas que pareciam com esses, tipo Secretária Kim, tipo Strong Woman do Bonsun, todo mundo queria ver, mas atualmente a gente não vê mais tantos dramas como esse sendo feitos. A gente tá num momento onde a Netflix tá fazendo muito drama, e é sempre drama de zumbi, ou de família que é problemática, ou de tristeza. E não tem mais essas coisas de esperança. Então, todo mundo ainda é muito ligado a esses dramas, mesmo eles sendo dramas de quatro, cinco, seis anos atrás, porque eles são atemporais na Drama Land. Tipo, nunca mais se produziram coisas com essa premissa, com essa química, entendeu? E, obviamente, logo depois que a gente tem um drama protagonizado por Parque Sodium, Parque Miami, nos entregando os melhores beijos do Drama Land, o casal com mais química que a gente tinha visto em um tempo, a gente teve que shippar. Todo mundo no mundo estava shippando. E não deu outro. A mídia coreana ficou correndo atrás de várias coisas pra provar que esse casal era real. Inclusive, no último capítulo, né, antes de ir ao ar, pouco tempo antes de ir ao ar, a mídia coreana já começou a noticiar a torta e a direita. Ele não era nem loucão aqui do Twitter, não, gente doida, do Brasil, dos Estados Unidos ou do exterior aqui. Não, era gente na Coreia mesmo, falando que eles já eram um casal. Inclusive, havia especulações e rumores na época que eles já tinham uma relação até prévia do drama e que foi o próprio Parque Sodium que indicou a Parque Miami pro papel pra trabalhar junto com o mozão dele e tudo mais. E, cara, foi um momento, assim, muito de frenesi na Drama Land e esse rumor os perseguiu durante quatro anos. Foi só agora que a gente ficou sabendo pela boca da própria Parque Miami tudo o que aconteceu naquela época. E os rumores não eram só baseados na química de milhões que os dois tinham, né? Mas também a gente sabe que na Coreia essa coisa de couple outfits, lovestagram, é muito comum, né? Tirar fotos nos mesmos lugares e postar no Instagram. Então todo mundo já começou a perceber que tinha algumas fotos que pareciam ter sido tiradas no mesmo lugar no Instagram de cada um, que eles tinham algumas roupas que combinavam. E isso a gente sabe que é comum na Coreia, então todo mundo já falava, com certeza esses dois estão namorando. Inclusive, tiveram rumores de que eles tinham feito uma viagem internacional juntos, né? Rumores que ficaram por anos e anos e anos e até ano passado tinha certas evidências de que eles seriam um casal. Ó, e tava no TikTok a torta direito que os dois estavam juntos mesmo e que não tinha nada que eles pudessem fazer pra negar isso. Até que a gente viu uma quebra de protocolo, né? Sim, a Park Minang, ela deu uma entrevista onde ela foi sincerona, ela abriu o coração dela, ela foi muito honesta e ela disse que nunca aconteceu nada romântico entre ela e o Park Seo Joon. Que ela, inclusive, já tinha tentado o namorar escondido uma vez, mas que não foi com ele. Eu tentei ter relacionamentos secretos, mas não foi com o Park Seo Joon. Park Seo Joon e eu nunca nos encontramos no exterior. Se fôssemos um casal secreto, por que eu colocaria uma foto dele no meu Instagram? Eu não teria deixado nenhum rastro. Park Minang apenas confirmando a teoria de que sim, gente, a maioria dos casais que a gente vai descobrir ao longo dos nossos anos aí no K-pop ou nos doramas não deixam rastros, não deixam evidências ou se deixam por um deslize muito grande. Realmente, eles são ensinados a serem muito discretos nessa indústria pornográfica sul-coreana. A gente não sabe nem porquê. Até em singles inferno, a galera não quis dizer o que tá acontecendo com eles agora por causa que tem que preservar a privacidade de uma galera que escolheu ir pra um reality show de namoro. Não dá pra entender. E ela chegou a dizer que essa suposta viagem que ela tinha feito internacionalmente com o Park Seo Joon, na verdade, foi com a mãe dela e que isso deixou ela muito frustrada na época. E uma coisa muito triste que ela chegou a comentar foi que uma das coisas que pesou o coração dela na época foi que quando o último episódio saiu e veio essa notícia, todo mundo ficava falando mais sobre o rumor, né, do casal, o rumor dela e do Park Seo Joon estarem juntos, do que do próprio drama. E ela se sentiu muito mal quanto a isso, porque o drama tem um elenco gigantesco e muito diverso de pessoas que trabalharam duro pra fazer o Secretary Kim acontecer. Então ela se sentiu muito culpada que o foco das pessoas tava nela e no Park Seo Joon sendo um casal na vida real ou não do que no próprio drama em si. Não achei necessário nenhuma explicação, mas à medida que o tópico se tornava cada vez mais viral, comecei a me desculpar com todos que trabalharam tanto no drama comigo. Passei um dia difícil por causa disso. Por isso resolvi explicar tudo. Não importa o que aconteça, através dessa entrevista espero que eu possa parar de ser um fardo ou ter um impacto negativo em todos que derramaram sua paixão nesse drama. Os rumores de namoro começaram assim que o drama terminou e eu me senti tão culpada que lançou uma sombra sobre o drama. Espero que essa entrevista ajude a fonte de interesse a voltar ao sucesso do drama. Uma coisa muito louca porque o Park Seo Joon e a Park Minhain sempre foram muito amigos. Dá pra ver na época que eles estavam promovendo um drama que eles se admiravam muito e não era de hoje. Ela acompanhava o trabalho dele desde que ele debutou e ficou famoso na Coreia e vice-versa porque ela era uma atriz sênior que ele admirava há muitos anos. Então assim, dá pra ver que apesar deles se gostarem muito, todo esse rumor talvez deva ter causado um distanciamento entre eles. Não intencional, não pelo fato que eles não se gostavam, não se curtiam, não eram colegas e amigos. Mas pelo fato de que como tinha vários desses rumores que deixavam eles mal de ficar toda hora negando e respondendo e culpados porque a galera do drama às vezes poderia ter ficado chateado que o foco estava neles e não no drama. Eles acabaram se tornando um pouco menos próximos. Agora, quando a gente vai olhar a narrativa do segundo casal que a gente tem na lista, que é Parking Chique e Park Booyang, na verdade a gente tem um outro tipo de choque. Um choque pro bem. É, exatamente. É aquela coisa, eles também tiveram aí, né, cenas e mais cenas porque eles trabalharam juntos em Strong Woman do Bonsum que a gente também tem resenha aqui no canal, né? E a gente inclusive tem, se você quiser se aprofundar um pouco mais na Park Booyang, a gente tem um perfil seu autor dela também. E obviamente eles foram e ainda são um dos maiores casais da drama além de Strong Woman do Bonsum até hoje é um dos dramas mais vistos da Coreia. Assim como Secretary Kim, se você for puxar qualquer uma dessas listas, os 30 dramas mais assistidos da história da Coreia no TV a cabo, os dois dramas estão lá. Então assim, foram dramas que irritaram muito e a Strong Woman do Bonsum segue a história da Bonsum que é uma menina que nasce com superpoderes. E ela é basicamente uma menina super duper forte e ela vira guarda-costas do Mimim que é um CEO jovem e milionário. Então é a história dele também se apaixonando pela sua secretária, por assim dizer. É, é uma funcionária dele. A mesma coisa aconteceu, os dois foram linkados com um possível relacionamento, até porque a química deles... Gente, era de milhões real, não tinha como você olhar pra esse casal e falar Ah, gente, de certo, esses dois não estão juntos. Eles me fizeram acreditar na mão no ano de 2017, sabe? Realmente foi o dorama, eu acho, que mais falado, mais comentado do ano de 2017. Todo mundo falava até hoje e faz parte daí das grandes trindades, né, dos dramas. Eu costumo dizer assim que se você é dorameira, não viu Strong Woman do Bonsum, não viu Goblin, não viu Do Ascendente do Sol, não viu Moon Lovers, não viu Boys Over Flaw... Você é dorameira mesmo? Você é dorameira mesmo? Então assim, realmente é um dos dramas mais assistidos da história. E eles tiveram que lidar com rumores também. Só que na época, uma das pessoas que mais alimentavam esses rumores era o próprio Park Young Sheik. Ele chegou a dizer que as cenas de beijo que eles faziam eram muito naturais. Gente... Atores coreanos, cantores coreanos não falam esse tipo de coisa. Não falam esse tipo de coisa. Mas o Park Young Sheik nunca escondeu. Ele era alucinado por essa mulher. Sim, tanto que quando o drama acabou, ele fez uma cartinha, né, pra ela dizendo o seguinte... Gente, se eu sou atriz e um homem que eu tô contrassenando, que eu amo como pessoa, escreve-se pra mim e eu peço ele casamento. Eu tô falando assim... Oi, The Philips. Aqui, ó. O anel. Ele chegou ainda a dizer que ela foi um dos motivos dele ter aceitado o papel. Que ele já tava pensando em aceitar, sim. Mas que quando ele viu que ele ia contrassenar com a Park Boianga, ele falou... É óbvio que eu vou... Porque já era muito fã dela antes mesmo de contrassenar com ela. Gente... E esses dois casais aqui que a gente tá falando, a Lisa, tem isso em comum. Tanto o Park Young Sheik quanto o Park Soju só aceitaram porque eles iam contrassenar com elas. Porque elas eram mais famosas e mais antigas da indústria até que os dois. Então, assim, os paralelos desses casais aqui, não é só o sobrenome, não. Na época, muitos especulou, porque tá, a gente ficava... Tá, ele é um idolzinho que tá agora pegando seus primeiros grandes protagonistas e deslanchando. Entrando aí nos brand reputation de ator. Mas ela já é uma atriz super consolidada na Coreia há anos. E ela é mais velha que ele um pouquinho. Então, porque só tem aquele... Aquela crush normal que a gente tem, às vezes, em celebridades. Aí, só que ela ficava assim... Não, eu amo muito ele, ele é muito legal. Mas ela, na época, negava, ficava mais na defesa. Não, gente, parem de viajar, nada a ver. Sim, ela até chegou a dizer que o olhar dele fazia o coração dela acelerar. Mas eram as coisas de coreano mesmo. Não era nada, tipo... Mais direto. Mais direto. Até porque ela nunca deu a entender, a princípio, na época, pelo menos, de que ela já conhecia ele previamente. Lógico, ela só falava assim... Nós estamos trabalhando junto, a gente é amigo, se respeita muito. E ele é muito... Olha esse homem, gente. Ele é um pão. Ele é os gregos, né? Ele é um pintão. Então, obviamente, ela não ia poupar elogios à aparência dele, porque eles são dois homens, essa lista, maravilhosos e melhores amigos. E, assim, ao longo dos anos, eles continuaram muito próximos, inclusive, porque, se você não sabe, tem mais paralelos dessa lista. O Park e o Chico e o Park e o Sul juntos são melhores amigos. Eles atuaram com a Arangue juntos. Eles também são muito amigos do V, do BTS. Tem vídeo do squad deles aqui, o Hugo e o Squad, se você quiser entender essa amizade. Esse canal é tudo conectado. Tudo conectado. Esse canal é como se fosse uma grande novela e uma grande narrativa. É o multiverso das notícias. Tem tudo, tudo conectado. Depois de tratar de vários atores muito famosos nessa listinha de Park e Park couples, o Park e o Chico já se relacionaram com o Park e o Sul de um, porque eles são muito amigos. E o Park e o Sul de um agora está fazendo um filme com a Park Booyang. E que também sempre foi muito amiga do Park e o Chico e o Chico e o Chico que eles atuaram em Stronghold Madubunsu. Então, ele já mandou coffee trucks aí para o set de filmagens que a Park Booyang estava lá com o Park Sojun. Os dois são amigos dele. Ou seja, eles sempre te mantiveram em contato. Ao contrário do Park Sojun com a Park Booyang, que tiveram rumores muito incisivos e muito em cima deles durante quatro anos, os rumores da Drama Land em volta do casal de Stronghold Madubunsu eram mais leves. Então, isso permitiu que eles continuassem cultivando o relacionamento depois do drama. Exatamente. Ela sempre mandou também coffee trucks para os trabalhos dele, ele mandou para todos os trabalhos dela. Então, a gente conseguia ver que eles ainda tinham uma relação muito próxima, eles ainda se apoiavam muito. Mas agora, vem o babado. Depois de cinco anos, gente. É porque agora que vem o babado. A Park Booyang deu uma entrevista recentemente dizendo que, na verdade, ela tinha um leve crush nele sim, desde antes deles protagonizarem Stronghold Madubunsu juntos. Para quem não sabe, ele foi parte do Zéia, que era um grupo de K-pop, então ele era idol. Eu já tinha ali uma fama na Coreia e ela já gostava dele desde essa época. Eu estava de olho no Han Shik quando ele era ídolo no Zéia. Eu sei todas as faixas de título de cor e Han Shik pessoalmente me questionou para ver meu conhecimento das músicas. Durante o nosso tempo livre, enquanto filmamos o Stronghold Madubunsu, Han Shik começava a ligar algumas das músicas do Zéia e dançar a coreografia. Basicamente, o que ela falou que ia tentar usar o jargão do K-pop, ele era o bias dela. Ele era o bias dela, assim. Imagina. Aí, assim, ele contracenou com a maior crush de celebridade da vida dele e ela também. E ela também. Vocês têm noção do que aconteceu aqui? Bom dia. Bom dia. Por que esses dois não estão namorando? Os dois, agora, até onde eu sei, são solteiros? Eu não entendi. Desimpedidos? Ele botou do exército? Ele está de novo aí nas telinhas fazendo vários dramas famosos. Ela também. Gente, os crushes eram recíprocos de antes. E a bicha me espera cinco anos pra falar? Olha, eu estou doendo. Está doendo. Está doendo, gente. Mas só pra vocês verem o paralelo, aquele casal que todo mundo tinha certeza que tinha evidência até hoje, não era um casal. Nunca foram. E aquele casal que a galera tipava mais porque era tão gostoso de ver eles na telinha, não tanto na vida real. De fato, poderia ter sido um casal. Sim. É o mundo, né? É a Coreia, é a Drama Land. Aí, pra vocês verem como é que funciona. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido aí os rumores de namoro desses dois casais, que apesar de ter anos que não contracenam juntos, são relevantes até hoje. E a gente vai demorar muito tempo ainda pra produzir outro casal, pelo menos na telinha e fora, tão relevante quanto esses dois, porque eles realmente marcaram a história da Drama Land, com certeza. Vai seguir a gente nas redes sociais? Por favor, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. É isso. Surge sempre. Um beijo. Anião!